Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Dicas de Maquiagens para Iniciantes e hoje o tema será delineado de gatinho, que é um tabu, né? Tem muita gente que tem medo de fazer, disse que não vai contar, que já tentou, que desiste, calma, que agora não vai ter mais desculpa, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Absoluta! Bom, se você está meio perdido aí, não sabe o que está acontecendo, eu já postei outros vídeos no canal, já postei alguns vídeos atrás abordando vários temas, então se você ainda não viu, deixarei todos os links aqui abaixo, corre lá para assistir, que você ficará por dentro de tudo e hoje o tema será delineado de gatinho. E vamos já começar para não rolar muito, vou colocar aqui um zoom, deixar bem perto. Bom, no outro vídeo eu já expliquei para vocês como fazer esse esfumadinho bem clássico, bem tradicional, bem simples e agora eu vou mostrar para vocês como fazer o delineado. No outro vídeo também eu mostrei como que eu fiz esse recortezinho que não tem segredos, bem simples de fazer, que facilita muito agora na hora de você fazer a perna do gatinho, porque ele vai ser a base, né? Como se fosse uma linha imaginável, tá? Imagina o que é. Bom, existe diversos delineadores no mercado, tanto gel, quanto líquido, quanto caneta, enfim, tem de várias marcas, de vários jeitos e para mim o que sempre funcionou, o que mais deu certo, até mesmo quando eu estava começando, é o delineador em gel, tá? Porque, gente, ele é muito mais fácil de você aplicar, porque você consegue ir aos poucos com ele. Não é aquele delineador que quando você, por isso que ele faz um risco que não devia fazer, sabe? Você já passou por isso que eu sei que eu já passei também. E aí a gente desespera, que aí a gente desespera, né? Então, é muito legal o enjanto quanto é disso, porque você vai aos poucos, tá? Outra coisa também que faz total diferença é o pincel, gente. Para mim também, eu já prestei vários, até mesmo aqueles que já vêm no delineador em gel, que vêm nas tampinhas, que você já deve ter visto, para mim não funciona aquele pincel. O que funciona é o chanfrado, o mesmo que eu uso na sobrancelha, não o mesmo pincel, o mesmo modelo, tá vendo? Ele é bem fininho. Então, não existe melhor. Então, gente, fazer delineado, vocês até já viram outras vezes aqui no canal, não tem segredo. Mas eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma, para vocês conseguirem realmente entender. Bom, então eu vou pegar o meu delineador em gel, que já está acabando, esse aqui da MAC. Até agora também foi o melhor que eu consegui encontrar. Eu estou toda para testar aquele da Inglot, que é super famoso, e vários youtubers já falaram bem dele. E assim que eu testo, então eu vou contar para vocês. Bom, e uma coisa que eu sempre faço é esse aqui. Eu pego o pincel carregado de delineador e faço isso. Passo de um lado e de outro e do outro, para deixar ele o mais certinho e retinho possível. Porque isso vai facilitar muito na hora de fazer o delineado. Então, ele fica bem fininho e bem pretinho. Certo? Outra coisa também, posiciona o espelho para baixo ou apoie o espelho que você achar melhor. Agora vai depender mais de vocês do que de mim, que vocês vão ter que praticar, vão ter que encontrar uma maneira mais fácil de fazer. Eu já não tenho mais problema quanto a isso, eu já consigo fazer o delineado sem ter que puxar o meu olho. Simplesmente olhando para baixo, então já é bem mais prático isso, né? Mas se você ainda não tem essa facilidade, apoie o espelho, puxe o seu olho. Quanto a isso, gente, não vai mudar o resultado, tá? Vai depender mesmo do que você consegue fazer. Então, para mim, segurar o espelho dando para baixo super funciona. Então, para mim fazer o delineado, gente, eu vou simplesmente seguir essa linha. Olha que simples. Por isso que é bom você fazer essa limpeza antes de fazer o delineado. Mas, caso você queira fazer um gatinho sem sombra, como é que eu vou saber por onde puxar? Simples. Você pode começar aqui, ó, rente aos seus cílios inferiores e vai fazer isso aqui, ó. Puxar em direção do sobrancelho. Quando não tiver sombra, você vai imaginar que tem essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui agora. Vai fazer de conta que ela existe. Mas é claro que você não vai vir com a perninha até aqui no cantinho, né, gente? Tem um limite para vir que é mais ou menos até aqui. Nunca entre até o começo demais. Porque não existe, né? Delineado assim. Então, tá. Vamos começar. Eu nem vou falar de outros delineadores, porque para mim esse é o melhor. Então, eu estou indicando mesmo para vocês o que funciona e mostrando, né? E pincel também. Para mim é esse. Pego aqui, ó, na linha do delineador, ó, muito simples e puxo. A pontinha, gente, aqui, ó, eu procuro deixar ela sempre bem fininha. Pronto. 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 E depois vim fazendo essa perninha. Hoje em dia eu já não tenho problema quanto isso. Então, eu estou mostrando para vocês como que eu faço. E eu começo agora sempre com esse cantinho externo, ó. Pego aqui um pouquinho abaixo. E puxo, ó, em direção à pálpebra. Eu estou dando só uma ajeitadinha aqui. A minha pálpebra, ela tem bastante espaço para fazer um delineado. Você tem que tomar bastante cuidado com isso também. Se você tem aquela pálpebra gordinha, inchadinha, que não tem muito espaço, você vai ter que fazer um bem mais fininho. E dependendo do formato do seu olho, nem vai dar para fazer essa perninha porque não vai aparecer. Porque a sua pálpebra, né, sobressai acima da outra, né? Então, você tem que notar se aparece ou não. E agora eu vou só preenchendo aqui, ó. E agora eu vou só preenchendo aqui. Pega mais produto e vai entrando agora com esse delineado para o canto interno. E eu vou entrando aqui com ele. Então, como eu disse, esse risco aqui você poderia ter feito ele puxando o olho. Ter pego aqui, feito o traço e depois feito a perninha. Então, a ordem não muda. A ordem aqui não vai mudar o resultado. E aí, aos poucos, eu vou deixando mais fino. Quanto mais eu for entrando para o canto interno, menos grosso vai ficando. Porque é sempre assim, né? O canto interno é mais fino que o canto externo. E aí, aos poucos, eu vou deixar o canto interno. E aí, aos poucos. 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 Ok. E é isso para o delineado. Tem que ter um pouquinho de paciência. Não desistir na primeira vez. Que vai estar certo. Pode acreditar em mim. É só praticar mesmo, tá, gente? E é como eu falei. Você tendo os produtos certos com o pincel, não tem ele. Então, se você... Também vai muito de pessoa, né? Se você achar que fazer com o delineador em gel não funciona, tenta o caneta. Tem muita gente que tem facilidade com caneta. Até mesmo quem está começando. Ou líquido. Enfim, vai de pessoa para pessoa. Para mim, cara, ainda funciona o gel. Que é isso que eu usei aqui com vocês, tá? Bom, então agora eu vou fazer o outro lado e já volto. Pronto. Delineado feito. Tanto de um lado quanto do outro. Eu fiz exatamente igual. Por isso que eu não mostrei para vocês. Senão o vídeo ia ficar muito longo. E é isso, gente. Pro delineado. Muito simples de fazer. E é colocar em prática. Esse é o segredo. Nunca... Nunca desista. Pratique, pratique, pratique. Porque eu com certeza vocês vão conseguir. Tá? Bom, e é isso, amores. Esse é o jeito que eu faço o meu delineado. Eu espero muito ter ajudado vocês. Que vocês consigam reproduzir em casa. E qualquer dúvida, me deixem sempre aqui ao AXE, tá bom? Fique ligadinhas nos próximos vídeos. Onde eu vou finalizar com vocês a maquiagem, tá? Cada vídeo, como eu disse, é um tema abordado. Por isso que eu estou fazendo assim. Nesse foi delineado. Do próximo, será como fazer um esfumadinho que rente os cílios anteriores. Então, não percam e assistam. Ok? Curta a fanpage. Me siga no Insta. Escreva-se aqui abaixo. E se gostou, clique no gostei. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Dicas de Maquiagens para Iniciadas. Tchau!